O que é o Feriado de Corpus Christi? Olá, amigo ouvinte! No próximo dia 31 de maio, nós comemoramos o Feriado de Corpus Christi. E este feriado tem como base a tradição católica, a religião católica. E ele significa o corpo de Cristo ou o corpo de Deus, o corpo e sangue de Cristo e a sua comunhão com Deus. É uma comemoração baseada nas questões materialistas. E o Espiritismo, através das informações prestadas pelos benfeitores espirituais, Allan Kardec, vem esclarecer para nós, de alguma maneira, todas essas relações do mundo material com o mundo espiritual. E Kardec vai tratar em Agênesis, no capítulo 15, sobre os milagres do Evangelho, teorias sobre o desaparecimento do corpo de Cristo. Então, para nós, espíritas, de acordo com as informações prestadas por Allan Kardec, o corpo de Cristo teria se elevado e desaparecido sem deixar rastro. O que, de alguma maneira, é uma posição mais racional e mais lógica para nós. Então, a teoria, para nós, espíritos, é de que o corpo de Cristo teria se desmaterializado. Acabando, assim, um pouco com todas as mistificações e teorias acerca desse tema. Com a doutrina espírita, nós entendemos que precisamos respeitar todas as tradições culturais e religiosas que nós temos aqui no Brasil, que é o caso dessa comemoração do Corpus Christi. Mas que, na verdade, tem um simbolismo muito maior do que discutimos aqui, questões ligadas à presença biológica de Jesus aqui na Terra. Ele mesmo se colocou como sendo o pão da vida, a luz das nossas almas. Então, esse entendimento é transcendente. Nós entendemos que Jesus, enquanto Espírito Superior, governador espiritual do planeta, por amor, está sempre presente conosco. Por isso, nós, espíritas, não ficamos apegos a uma data específica, contando um período do Evangelho. Sentir Jesus, estar com Jesus, vivenciar o amor, que é a síntese do Evangelho, isso é tarefa para todos os dias, na medida em que nós vamos entendendo que somente o amor pode, efetivamente, vencer todos os males da humanidade. Então, acima dessa questão histórica, acima dessa questão biológica, nós entendemos, então, Jesus como essa alma-amor que está sempre conosco. No século XIII, uma freira chamada Juliana de Croissant teve um êxtase. E nesse êxtase, ele teve uma visão, e nessa visão, Jesus apareceu para ela. E dizia a ela da importância da Eucaristia, e que ele gostaria que houvesse um dia no ano para se festejar essa data. Ela ouviu, falou ao Papa, na época Bonifácio IV, e no dia 8 de setembro de 1264, começou a festejar o Corpus Christi. Uma festa belíssima, riquíssima de fé, mas que nós, espíritas, não comungamos, não participamos, não porque ela é mal ou boa, porque ela não faz parte da doutrina espírita. Jesus Cristo é o nosso amigo invisível. Ainda que não presente fisicamente, ele preenche os nossos corações, e sua presença física na Terra, revestida desse corpo que ele se utilizou, foi sentida por todos os habitantes que existem no planeta de encarnados e desencarnados. Então, todos os dias são dias de conectarmos com essa presença iluminada, de valor essencial para todos nós, como alimento da alma. É um espírito presente, cujo perispírito envolve a Terra inteira. Então, sua conexão já está pronta com todos nós. Reverenciar o seu corpo limita-nos simplesmente a viver o momento em que ele esteve aqui durante a sua estadia terrena. Então, ele disse que ficaria conosco até o final dos tempos. O Espiritismo assim nos ensina esse amigo presente com quem podemos contar sempre. Vamos comemorar com muita luz e muita paz essa presença. E falando nisso, a gente lembra, evidentemente, da Última Ceia, um momento que foi marcante na história do cristianismo, porque foi a despedida de Jesus junto aos seus apóstolos. Jesus falou muita coisa na Última Ceia, mas eu quero destacar dois pontos. O primeiro deles, Jesus dá uma recomendação aos seus discípulos. Ele diz, Aqueles dentre vós que quiser ser o maior, sejam servos de todos. E, como última mensagem, ele disse, Amai-vos uns aos outros. E aí ele nos dá um parâmetro, Como eu vos amei. Porque muitos de nós falamos em amor, mas o que é verdadeiramente amar? Segundo Jesus, é amar como ele nos amou. Então, toda vez que nós tivermos dúvidas, se estamos agindo corretamente, se não estamos agindo corretamente, busquemos em Jesus, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos, a nossa inspiração. Era um momento de tristeza, de despedida, mas um momento marcante na vida de todos os apóstolos, e a mensagem chega até hoje a nós. O orgulho não nos leva a nada. O egoísmo só nos leva à perdição. Por isso Jesus recomenda, Aqueles que quiserem ser o maior, sejam servos de todos. Não esqueçamos jamais disso. Humildade e amor ao próximo. O egoísmo só nos leva a ser o maior, sejam servos de todos os apóstolos. O egoísmo só nos leva a ser o maior, sejam servos de todos os apóstolos. O egoísmo só nos leva a ser o maior, sejam servos de todos os apóstolos. O egoísmo só nos leva a ser o maior, sejam servos de todos os apóstolos. O egoísmo só nos leva a ser o maior, sejam servos de todos os apóstolos. O egoísmo só nos leva a ser o maior, sejam servos de todos os apóstolos. Obrigado.